E um casal teve ferimentos graves em Prudente após a explosão de uma garrafa de álcool. O caso foi no bairro Vista Bonita, na zona leste da cidade. Rubens Nakato está em frente ao hospital regional, local para onde foi levada a mulher. E ao vivo tem as informações para a gente. Já se sabe o estado de saúde deles, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a mulher que veio aqui para o hospital regional, primeiramente, eles foram levados para a UPA da zona norte. A mulher veio encaminhada aqui, está na UTI. Segundo o hospital, o estado de saúde dela é grave, porém estável. Já o homem, essa mulher tem 31 anos, já o homem foi levado diretamente da UPA para um hospital de queimados em Marília. Porque ele teve ferimentos gravíssimos, cerca de 80% do corpo queimado nessa explosão. Segundo o que a nossa produção levantou, eles estavam na casa deles, na zona leste, nesse bairro na zona leste, para recepcionar alguns amigos. Quando foram acender um tacho com um vidro de álcool, esse vidro acabou explodindo e os dois acabaram queimados aí com gravidade. Outro detalhe também, Casa Grande, é que eles estavam nessa casa aí para recepcionar esses amigos porque estavam noivos, inclusive prestes a se casar. Por isso, dessa recepção, estavam fazendo ali uma confraternização que acabou nessa tragédia. Nesse caso, fica aí o alerta para quem usa materiais inflamáveis como álcool para acender churrasqueiras, tachos, enfim. É muito perigoso mesmo, Casa Grande.